TESTANDO 1, 2, 3 Tchau galerinha do YouTube, bem-vindo ao nosso canal Jogos de Programação Vamos continuar programando aqui com o Arduino Continuar aqui com o Assembly, né? A gente vai continuar utilizando o código anterior Pra gente ganhar tempo, né? Tá criado ali o nosso documento principal A nossa biblioteca asmblink.h E o nosso código de execução Então apaguei tudo aqui, vamos começar ele do zero O resto a gente deixa Dessa vez a gente vai estar acendendo LEDs em sequência Utilizando o Assembly, ok? Eu já deixei os LEDs preparados aqui, são 8 LEDs Utilizando todas as portas do port D do Arduino Beleza? Então vamos começar Inicialmente a gente vai setar todas as portas do port D como saída Eu posso deixar em hexadecimal, né? 0xff Também posso colocar em decimal, que é 255 O que eu prefiro aqui, que é o binário Ele dá uma ideia melhor de quais as portas que a gente está acionando No caso aqui são todas, né? Tudo com 1, todas acionadas aí como saída Aqui eu vou estar passando o valor do registrador para o nosso port, né? PDR D O offset aqui é de 0x20 Eu posso deixar em decimal também Posso colocar 32, que é a mesma coisa São 2 vezes 16 Belezinha? Vou passar o que tem dentro do R16 Do nosso registrador E vamos fazer um teste Joia, joia Todos os pinos aí Como saída Bom, para ficar melhor a gente tem que tirar os LEDs, né? Senão não dá para ter certeza Belezinha? Joia, joia Agora sim, todos como saída Belezinha? Vamos continuar o código Bom, setamos ali todos os pinos como saída Agora a gente vai criar a funçãozinha Que inicializa o nosso contador É um contador, né? LDI Eu vou estar guardando no nosso registrador R16 O valor 1 Pode ser em decimal Pode ser em extra Tanto faz Vou colocar aqui Em decimal Criar uma instrução aqui Chamar ela de loop Vai ser o nosso laço De repetição Dentro dele a gente vai estar setando os LEDs De acordo com o valor do nosso R16 Belezinha? Como ele é 1 Ele vai acender o primeiro LED Joia, joia Lembrando que o Assembly É que nem a linguagem C Ele vai lendo de cima para baixo Chega ali no final Ele termina, né? Esse loop aqui não está funcionando ainda Ok? Então vamos testar Joia, joia Ativamos ali o primeiro pino Como planejado, né? Acendendo ali o nosso LED Então vamos continuar Agora a gente vai estar incrementando Um valor para o nosso registrador R16 Resumindo aqui, né? É o inc É como se fosse o mais mais, né? Da linguagem C Então aqui a gente está incrementando E vamos chamar a função delay A gente tem que criar ela, né? Eu apaguei Vamos refazer de novo Para a gente poder se acostumar aí Ok? Aqui eu vou colocar o LDI Vou estar passando 3 registradores, né? Que dá 1 byte cada um Eu posso utilizar de 16 para frente Se eu colocar o 15 vai dar erro Belezinha? Então eu vou utilizar o 17 Porque o 16 já está sendo usado Esse aqui vai ser o valor do timer do nosso contador É, vou começar aqui com 8 Colocar aqui como tempo Depois eu vou criar uma outra seção Vai ser o nosso múltiplo Múltiplo por 255, né? Que é o máximo aí Vou utilizar aqui o R18 Colocar na sequência Posso colocar 255 em decimal também, né? O pessoal acho que já pegou a ideia 254, 253 A gente vai estar contando aí, né? Vou fazer o nosso segundo multiplicador Multi 1 Vou estar usando o registrador R19 Também no máximo, né? 255 E o primeiro multiplicador Que vão ser como se fossem as unidades, né? Ele vai estar contando E traz para frente Vai estar decrementando Enquanto ele não chegar a zero Ele vai ficar chamando O múltiplo zero Que é múltiplo sem o i, né? Ele vai contar Chegou no zero Ele sai Vai encontrar O próximo registrador Vai zerar ele também Chegou a zero Ele vai para o próximo Chegou o último a zero Finalizando aqui Ele chama o loop novamente Então ele vai dar esses atrasos aí Contando esses valores E com isso a gente ganha O nosso delay Belezinha? Aí ele chama o loop E recomeça tudo novamente Dessa vez ele vai estar contando Vamos testar para ver Joia, joia Está fazendo a contagem aí Só que essa contagem em decimal aqui Se converte em binário, né? Porque os ports são múltiplos de dois Belezinha? O contador aí Contador binário Chegou ali Ele zera E começa tudo novamente Bacana Agora eu vou diminuir um pouco a velocidade Está muito rápido E vamos testar para a gente ver Joia, joia Contagem aí em binário Beleza E se eu quiser contar Como um sequencial mesmo De LEDs, né? Eu vou ter que converter o binário Em decimal aqui No código Na linguagem C A gente usa A gente usa o shift Ok Mas em assembly A instrução é LSL Belezinha? Bem simples, né? Só colocar LSL aqui E já foi Vamos testar então Para a gente ver Ah sim Eu não preciso desse delay aqui, né? Ele já vai chamar automaticamente Quando terminar aqui O loop Então vamos testar Belezinha Está contando É uma multiplicação, né? Ele está empurrando o bit para frente Só que quando chega no final Ele para, né? Continua empurrando Mas não tem mais bits para empurrar Como a gente faz Para poder recomeçar A contagem Bom, a gente vem aqui no código Eu vou utilizar A nossa instrução CPICA Como se fosse o IF Se caso O R16 Nosso registrador Chegou a zero, né? Todos os bits sumiram lá A gente chama A nossa label Start E aí ele começa Do 1 novamente Lá em cima, né? Começa do 1 Belezinha? Dessa forma Ele reinicia A contagem Vamos testar Para a gente ver Contando Joia, joia Chegou no final E recomeçou Belezinha? É o mesmo código Que a gente fez Para o 16F628A Só que aqui É em assembly, né? Deixa eu aumentar A velocidade aqui Que agora ficou lento Ficou muito rápido É isso aí Beleza Agora eu vou remover Todos os LEDs E a gente vai colocar Um display PCD Para a gente poder Ver ele contando, né? Mais para frente A gente faz um aí Com displays De sete segmentos Só por curiosidade mesmo Que com a linguagem Ser mais prático A gente vê que com o assembly É bem mais rápido Porque ele está fazendo Uma contagem Gigantesca ali Com 255 Vezes 255 Vezes 255 E mesmo assim Ainda está rápido Depois a gente Vai falar um pouco Sobre isso Conectar os pinos Aqui do display O primeiro bit Aqui vai no final O seguinte O seguinte E o seguinte Esse aqui É um display especial, né? Ele é um display Exadecimal Deixa eu colocar A velocidade Um pouco mais lenta E aqui ele vai Retornar a contagem Quando ele chegar No máximo Quando ele chegar Em 16 Vamos testar Para ver Belezinha Está contando aí O nosso display Em assembly Depois do 9 A gente vê que vem Vem o A O B O C O D O E E o F Só que quando chega No final Ele está pulando Do 0, né? Porque eu mandei Recomeçar do 1 Então se eu recomeçar Aqui do 0 Ele vai contar E vai voltar Para o 0 Testar aí Para ver Belezinha Belezinha Inclui o 0 Aí na nossa contagem Bacana Beleza Se eu quiser usar O display Só até 9 Como a contagem Que a gente é acostumado Contagem decimal Que é simples Ao invés de eu colocar 16 Eu coloco 10 Chegou em 10 Ele volta Para o 0 Belezinha Simples assim Vamos testar Para ver Joia Joia Chegou em 9 Ele recomeça Bacaninha A gente viu Bastante coisa Espero que o pessoal Tenha gostado Tenha entendido Aí Coloquem sugestões Aí nos comentários Ok? Quem não é inscrito Inscreva-se no canal E até a próxima Galera Com mais programação Valeu E até a próxima E até a próxima